Animais soltos na via expressa em contagem colocam em risco a segurança dos motoristas que circulam pela região. Dá uma olhada nisso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já avisou. Vai encaminhar fiscais para o local e os responsáveis serão penalizados pela infração. E outra, se isso aí provocar acidente, atenção, os donos também podem ser responsabilizados criminalmente. Não interessa se alguém arrebentou a cerca, não interessa se pulou a cerca, não interessa se vazou para o portão. O dono é responsável. Vamos lá. Os cavalos andam pela avenida. O carro prata desvia, assim como todos os outros veículos. Este, por pouco, não atinge em cheio o animal. Eles circulam de um lado para o outro. O carro branco freia em cima do cavalo. O flagrante foi feito neste ponto da avenida Tereza Cristina, na Vila São Paulo, aqui em Contagem. Os animais circulam livremente pela pista, colocando em risco a vida dos motoristas. Risco para condutores, pedestres e também para os próprios animais. As imagens foram feitas por volta de 9 horas da manhã, por este rapaz que prefere não mostrar o rosto. Segundo ele, a cena se repete praticamente todos os dias. Toda semana tem sempre um flagrante. Neste outro vídeo, é possível ver que os animais saem da avenida, mas continuam circulando pelas ruas do bairro. Param, comem capim e até atravessam na faixa de pedestres. O caminhão diminui a velocidade para não atingir os cavalos. Teve um acidente com um motoqueiro, foi dois cavalos que estavam na pista, teve até polícia rodoviária no local para ajudar. A lei municipal do Código Sanitário determina que os proprietários que cometem este tipo de infração sejam notificados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem garantiu que até o final desta semana, uma equipe vai fazer uma fiscalização no local. É responsabilidade do dono, porque isso aí sai do bairro vizinho, atravessa a linha de trem, que é o perigo, que o trem pode bater neles e o bicho não tem culpa, culpa é do dono.